O que é que eu vou dar 3 metros? 1, 2, 1, 1 Mas tem um equilíbrio Que ele é a terra 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 Vai ter 3 metros aí que o Ayrton vai ter uma derrubada É? É Que ele é amarelo Que ele é amarelo Que ele é amarelo Fecha a porta aí Fecha a porta aí Fecha a porta aí E aí, e aí, e aí Pessoal, já acabei de descobrir também Mas a questão do resto de Brasília Pra precisar nosso evento Deixa eu mexer Deixa a fecha aí Fala 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 aí Amém. 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 Então eu queria rapidinho que levantasse só o pessoal que estava treinando com ela, levantasse e rapidinho o pessoal que estava treinando com ela, levantasse, cadê outro? Isso. Teve mais pessoas que não podem vir para o passado que eles queriam, vocês sabem o que eu faço, tá certo? Esses alunos aí aprenderam comigo, aprenderam com você, aprenderam com ela, tá certo? Então eu queria ter ela. Eu tenho certeza que daqui pra frente ela vai desenvolver cada vez mais o potencial dela. E é o seguinte, eu quero que o pessoal, Manoel e com ela que ela teve um acidente por pouco tempo, ela está com o joelho machucado, não está podendo jogar direito. Ela vai jogar só para ele, então eu peço a vocês, tá certo? Que jogam uma boa com ela. Eu acho que precisamos derrubar, tá certo? Não, não, só quero ser o seguinte, a gente tem que valorizar o que a mulher sempre tem tido como um sexo frágico. A gente sabe que ela, se for delas uma maneira de estudo, por responsabilidade muito grande, eu tenho certeza que ela tem que fazer. Eu acho que todos nós, todos vamos com as mulheres, vamos valorizar. Infelizmente, a gente vai poder baixar o pau dela, pra vocês ver que ela sabe, tem que perder, que ela tem que machucar. Isso, mas todos nós podem jogar com ela, os médicos podem jogar com ela até cansados, não é? Mas isso aí, tá revalorizado. A mulher da poeira, a gente tem que dar valor, né? É amanhã, galera! É isso aí! 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 Aplausos 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 Amém. 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 Posso falar, por favor? Boa vontade. A menina dos alunos que hoje está sendo professor, um aluno que foi do mestre Daniel, tem uma passagem com o mestre Naval, no Luto de Verdade, e teve uma passagem praticamente 8 anos junto comigo com o mestre Naval. Foi eu, o mestre da rica, o mestre da rica, que ensinou a capoeira a domingo, é o fundamento, a vida da capoeiragem, a valentia, a galeria da capoeira, a malandragem, o fundamento da capoeira, então a gente fez de tudo pra não chegar hoje em dia a pegar o máximo de professor, de alunos, que não é... E aí, meu pai, de alunos, o segundo de caramba não dá meu conhecimento ainda. É... de alunos, que chegou no leão máximo de professor, então eu adivino muito a consideração, a honra pelo mestre, o mestre, o mestre, o mestre da rica, ele traz essa pequena verdade ao professor menino, que foi ele que ensinou a ser mestre, ele que me ensinou a ser mestre, ele que me deu a dor de cabeça, ele que me deu elogio, ele que me deu problema, me deu solução, e hoje em dia tá sendo reconhecido pelo mestre barriga, então eu, médico, muito enorme, não é meu, né, do mestre barriga, do mestre Daniel, do mestre naval, e sim deles. Então eu sinto de conta pra ele, que eles... Aplausos 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 A partir de agora em diante, a partir de agora em diante, a partir de agora em diante, eu quero que vocês respeitem ninguém como professor de capoeira, tá certo? Respeito, como professor, como irmão de capoeira. Eu não quero que eles me sentem que eu não sei, ninguém é melhor do que ninguém, né, porque ele faz, faz, ele tá sendo mais do que ninguém, né, porque eu sou mais do que a gente vai entender. Somos todos iguais, então, o professor, o capoeirista, eu não me mandei como irmão, mas se na boca é na parada aí. Umas vezes... Só pra falar a respeito do minês, tem a capoeira. O minha, eu como a outra, como o boys da Capoeira dizer, que era um rapaz super meterlos, bendito de se controlar, que ele tava lá na capoeira, né, E hoje, pra mim eu vou... Grande parabéns, Métrico Camila, Métrico Sedelo, Métrico Daniel e a todos esses pessoas que lhe foi feito pra que eles chegassem a esse grau de desenvolvimento na capoeira, que é o grau do professor. e é essa a missão da capoeira é envolver o indivíduo no contexto social e nele tornar-se um elemento de participação social com esse objetivo, com certeza assim como o indivíduo foi proporcionado benefícios e que aqui ele vai ter um espaço para a vida a capoeira de uma, a capoeira de canadeiras e outras capoeiras que tem essa mesma forma de vida irá beneficiar outras pessoas propor e proporcionar a elas muitos benefícios sociais e nele tomar esse elemento que vem de hoje nós estamos caratinhos, não é? A gente me deu. 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 Amém. 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 Essa capoeira jogada no México, desculpa, essa capoeira jogada com a IPV, que impulsou aqui em Canagueira, aqui em Canagueira, que é a chave de Canagueira, da capoeira, a chave da minha academia, da violência. Então, qualquer dia que você aparecer, não sou assentido, como aqui na minha rua, como na CAIS, né? Então, e uma também, com o professor Naval. Então, eu admiro muito aqueles cinco palestras. Então, se eu te mando mais todos, por favor. Mas eu jamais vou esquecer desse mundo meu, da capoeira. Não existe um mestre ser um mestre, não existe um aluno ser um mestre. Então, em todo lugar que eu amo, que eu caminho, que eu tenho a honra de dizer que eu sou um mestre, que eu sou um mestre Daniel, se eu te mando mais, por favor. E aí, o professor Naval, se humana, está aqui pra gente... Vamos passar um prazer para o senhor Naval, por favor. O que está acontecendo? O mestre Cainana, pela beira da... O mestre Cacá, o mestre Cacá, o mestre Cacá também. É um mestre Cacá também. Então, pessoal, o mestre Darni falou, tem um mestre Cacá também, que eu tenho que te enviar aqui, e aí, o mestre Cacá também, o mestre Cacá também. O mestre Anderson é uma pessoa que eu conheci, que está fazendo ângulo, é uma pessoa que eu tenho que falar de bem, nem de ruim. Ele está sendo uma pessoa dentro da capoeira, não sendo a comunidade de caladeira, não sou do país, só dentro da capoeira. Dentro da autoridade dele, que está fazendo a capoeira, como dentista, como trabalho social, para mostrar o seu nome comigo. Então, eu estou só perguntando a ajuda aí, que ele continue esse trabalho que ele está fazendo com o mestre Barriga. Ele é um médico que está incentivando o Barriga. Agora, eu acho que um médico, eu acho que um médico maior, desculpa por nós, mas eu vou desejar para o mestre Barriga, que está na feira, que está entregando o trabalho com você, que está reconhecendo o trabalho, está na feira. Ele está provando hoje para mim. E ele está provando hoje para mim. Com 15 anos eu conheço ele de capoeira, fui formado na CAIS, como mestre professor, aluno. Ele foi formado na CAIS, então está me convosco para mim e para o meu mestre, que é um mestre para a gente. Então, só tenho que abrir o braço, agradecer a Deus e deixar a felicidade no seu pai. Como ano, como o polêmico, o mestre do União, o meu mestre de presente, eu acho que é um mestre, tá bom? Obrigado. 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 Então acho que a Catoia de Carabeiras hoje é uma Catoia do livro técnico muito bom, não só aqui, a gente vê no livro de Urusuca, um pessoal do livro técnico muito bom e um pessoal lá de Naval, Laguna, que também em excelente nível. Eu acho que cada um de vocês tem que buscar os seus professores e os seus mestres. É o mesmo A gente agora vai ter a oportunidade de ver vocês jogarem Eu não quero jogar Eu quero ver vocês jogarem Eu acho que todo mundo aqui o que quer ver É vocês, alunos, quem não tem corda, brincar Jogar, justamente porque a capoeira precisa de vocês A gente já está aqui há mais anos Eu, tenho certeza que o Beste Ele já está Com a capoeira Até os bichos novos, com a barreira E vocês Hoje, vocês só tem que esfrutar de tudo Eu espero que vocês possam realmente agora Mostrar para a gente o que vocês sabem fazer Isso que eu quero ouvir agora Você, 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 você Todos me jogaram aqui Está vendo e me esperando O professor, o Beste, agora vai dar lugar para vocês Brincar e mostrar o que o Barriga está fazendo O que o Mestre Número está fazendo O Mestre Naval Os alunos vão mostrar a capoeira para a gente O Mestre Federa Está certo? Está certo? Daqui a pouco, vamos terminar a aula aqui Vamos fazer um ramo Vamos cantarzinho para a gente A gente tem que dizer que não vai ver Mais cinco minutos, seis dólares Vamos fazer um ramo, né? E é bom, conseguiu Galera, as fornas francas, não tem o que ir, boy Vamos lá Quero ver vocês jogarem agora Quero ver vocês jogarem aqui na capoeira Aqui agora Quem não jogar o Mestre vai pegar lá E vai jogar no chão Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Quem não jogar lá Eu vou pegar E vai jogar no chão Gente, ó A mãe não pede que ela para ver A mãe não terá na capoeira Não se ele está caber O que é da Capoeira O que é da Capoeira Mas eu não estaria pra ver Pra mim não estaria pra ver O que é da Capoeira Minha mãe sempre procurou. Minha mãe sempre queria ficar feliz, mas minha mãe não deixava. E falava que a capoeira era de outra capoeira. Toda vez, certo? E a gente vinha de Brasília pra cá. Em Brasília, sei que lá tem, mas a gente não achamos aquelas... Minha mãe sempre achava, é. E hoje eu vim aqui em casa, eu sempre procurava. Vim sempre procurar uma igreja na capoeira. E eu falei, eu não conheço nada aqui, nós temos quatro meses. E a gente tem mais que isso. E a pessoa... Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. E o que eles têm aí para a gente falar no capoeira. Eu sou a capoeira, a capoeira vai estar aqui, trabalhando pra gente. E, bom padre, por isso, me graças. Viva José Henrique que me ajudou, que ele procurou. E o que eles têm com o outro irmão, também com a capoeira. Eu já agradeço a eles. Tudo o que eles fazem em casa me dão muito, 100%. Eu agradeço muito ao professor que está fazendo tudo o meu perigo. Aplausos Mãe 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 Música 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 Música